E para o Eterno Minha vida eu te dou És um Deus tão amoroso, ó Senhor És um Deus, és um Deus tão majestoso, ó Senhor És um Deus tão amoroso, ó Pai Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou És um Deus tão majestoso, ó Senhor És um Deus tão amoroso, ó Senhor És um Deus tão majestoso, ó Pai Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou És um Deus tão amoroso, ó Senhor Valeu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus